Quem é seu melhor amigo? Em quem você pode confiar? Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo. Esse louvor, ele fala que Jesus, ele é o seu amigo, o grande amigo, e nele você pode confiar. Realmente, Jesus, ele é o nosso amigo verdadeiro, Jesus, ele é em quem nós podemos confiar realmente, incondicionalmente, somente ele é que nos dá essa possibilidade de confiança inabalável, de segurança, de verdadeira amizade. Mas será que só Jesus? Mas eu quero ir além e dizer que você deve ser essa pessoa, você deve ser este amigo em que alguém possa confiar. Por quê? Jesus é o nosso amigo, ele nos chama de amigos e ele deu a sua vida por nós, para que nós possamos dar frutos. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz assim, Porque antes vos conheceu, também vos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Jesus morreu por você, para te salvar e para que você seja a imagem dele. Se nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, nós temos que ser como ele, amigos confiáveis, verdadeiros amigos. Refletir a imagem de Deus em nós.